Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, a energia da mesa hoje é da Dona Maria Padilha. Peça tudo o que você quiser, com amor, com respeito, que a Dona Maria Padilha vai te sempre trazer o melhor pra você. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida, tá pessoal? Quero lembrar vocês também da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às 17 horas de segunda a sábado, tá pessoal? A resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área morosa. Muita gente consegue os objetivos através dos nossos trabalhos espirituais, tá? Bom, todos os oráculos são preparados antes de começar a gravação, aqui eu só dou uma embaralhadinha só para as línguas grandes aí não ficarem falando, entendeu? E tem gente que tem inveja e começa a falar besteira aí. Mas enfim, né? É melhor para ser lembrado. Pessoal, vai ao site Cigano Igor.com.br, lá tem dicas de banho, orações, simpatias, tá? Tá na descrição do vídeo. O nosso tema de hoje é ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Como pensou e o que pretende fazer, tá bom, pessoal? Vamos desvendar aí. E vou botar também as letras iniciais. Vou trazer também aqui mensagem do coração para complementar, para ser uma tiragem bem interessante, como sempre é aqui no canal, tá? Bom, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever, tá? É muito importante para o nosso canal. Fala para mim o seu país, o seu estado ou a sua cidade, de onde você está falando. Se não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, o cristal azul. Opção número 2, o cristal dourado. Opção número 3, o cristal rosa. Vou iniciar com o cristal da cor azul. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Traz para cá a sua energia. Primeiro eu vou ler para quem já teve um relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noivo, tá? Bom, começamos aqui com a dama de copas. Fala sim, que essa pessoa pensou em você sim, pensou com vontade de te mandar algum tipo de mensagem. Essa pessoa tem a pretensão aí de trazer algum tipo de notícia fresca, uma notícia boa para você, uma coisa nova que está acontecendo ou que essa pessoa quer que aconteça. Esse ser humano que não está com você, vocês estão afastados ou terminaram realmente, essa pessoa quer trazer algum tipo de notícia que vai te deixar feliz aí. Esse ser humano até pensa numa renovação em relação a você, essa pessoa acredita ainda que a história de vocês não acabou, não foi finalizada totalmente, essa pessoa acredita plenamente nisso, vai se comunicar com você querendo te ver, querendo reaparecer na sua vida, tá? Oito de ouros fala que esse ser humano aqui hoje pensou em você sim, pensou na possibilidade de um recomeço, pensou em te ver, pensou em realmente conversar com você alguma coisa. Por quê? Essa pessoa aqui hoje entende que existe ainda uma energia que liga vocês um ao outro, essa pessoa pensa demais nisso. E esse ser humano acredita que se evitar briga, se evitar discussões, se evitar atrito, pode conseguir sim ter algum tipo de amizade com você, até mesmo relacionamento. Essa pessoa acredita que o caminho para que ele ou ela consiga uma aproximação de você novamente, uma reaproximação, é vir pelas beiradas como quem não quer nada e demonstrando que realmente está diferente. Essa pessoa acredita e tem a convicção que quando estava com você era uma pessoa muito autoritária, mandona ou mandão. Então essa pessoa hoje nutre uma sabedoria aonde entende que tem que ceder também mais do que cedia na época, para que vocês possam ter uma comunicação suave, uma comunicação melhor. É uma pessoa que hoje se sente capaz de acabar com algum problema que vocês conviveram. Essa pessoa nutre uma energia boa aonde tem paixão, tem desejo, tem vontade, lembra de você. E essa pessoa acredita ainda que vocês podem ter sim uma estabilidade. Essa pessoa acredita que uma mudança inesperada pode aproximar vocês. Qual seria essa mudança? Um reviravolta. Para vocês que não estão juntos, essa pessoa ainda acredita na possibilidade que alguma coisa aconteça para poder aproximar vocês. E essa pessoa já planeja alguma coisa em relação a você para poder ter essa reaproximação. Essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que vai tentar manter um bom relacionamento com você. Por isso que vai voltar a falar com você no intuito de tentar realmente ter uma comunicação suave, uma comunicação clara, aonde vocês vão tentar equilibrar a situação de vocês. O dois de paus fala que existe paixão sim da parte dessa pessoa por você. Também existe dúvidas em decisões, se você ainda tem algum tipo de sentimento ou não. Mas sim, essa pessoa vai arriscar. Por quê? Para resgatar uma família ou para poder viver aquilo que ele ou ela queria, que era construir uma família, adapte-se à sua situação. Mas fato é que essa pessoa volta para a sua vida diferente e volta mansinho ou mansinha querendo te agradar. Essa leitura que eu vou fazer agora é para quem nunca teve nada sério, nunca foi casado, nunca foi casada e nunca namorou sério essa pessoa. Alguém que você está conhecendo ou já conhece, pode até ter ficado, mas nunca teve um relacionamento sério. Essa pessoa vai se declarar para você, falando para você o que quer e o que deseja. Essa pessoa é uma pessoa que vai te trazer algum tipo de notícia que vai te deixar alegre, ao invés de você vivenciando algum tipo de felicidade. Para você que estava conhecendo alguém ou já conhece alguém que essa pessoa era casada ou casada ou tinha namorada, esse ser humano hoje está livre, leve e solto ou solta. Essa pessoa não tem mais ninguém na vida dele ou na vida dela. Por isso está totalmente disposto ou disposta a buscar você para ter esse envolvimento, para deixar rolar, para ver o que as coisas podem, o que pode acontecer para você, se as coisas vão andar ou não. Então essa pessoa acredita que pode ter encontrado o amor da vida dele e a vida dela. Essa pessoa acredita que você pode ser a pessoa que ele ou ela sempre quis ter ao lado. Vai investir em você, vai agir devagar também, não vai se jogar de cabeça, porém vai se permitir envolver. Essa pessoa pensou sim em você hoje com uma energia muito boa, uma vontade de conquistar, de ter um envolvimento com você. E essa pessoa vai deixar essas coisas fluírem. Essa pessoa quer pegar na sua mão e te dar uma direção. Então esse ser humano aqui acredita que se vier dessa forma, vocês podem colher o melhor do amor, vocês podem sim ter um relacionamento digno de paixão, de desejo. E possivelmente até construir uma família no futuro, uma união séria, algo sólido, com felicidade, prosperidade e uma amizade. Além de tudo, relacionamento é amizade. É o que a dona Maria Padilha fala para você. Essa pessoa pensou em você hoje dessa forma. Para você, meu amigo ou minha amiga que está casado, casada, morando juntos, tá? Ou namorando sério. Essa pessoa vai se declarar para você. Vai realmente te trazer algum tipo de alegria relacionada a uma briga, uma conversa sobre separação. Essa pessoa vai demonstrar para você que não quer se separar de você, não quer ficar longe de você. Vem um período de estabilidade. Essa pessoa pensou em você hoje querendo corrigir o relacionamento de vocês. Querendo se corrigir também, querendo demonstrar mais sentimentos, querendo demonstrar desejo e eu vejo essa pessoa pensando em te valorizar mais. demonstração de amor, carinho, a pessoa deixando de ser tão ogra ou ogro, menos mandão ou menos mandona, a estabilidade acontecendo entre vocês, o equilíbrio e a família sendo resgatada, ou a união sendo resgatada. Felicidade, abundância, prosperidade, final feliz do amor. Essa pessoa se acertando para que vocês possam ter um compromisso com bastante riqueza, com bastante verdade. Dona Maria Padilha fala que se ela colocou essa pessoa na sua vida, é para você ter o melhor dele ou dela, tá? E vai ser o melhor para você. Claro que a escolha é sua, cada um faça aquilo que achar melhor, ok? Não tome decisão antes de fazer uma consulta com a sua energia, tá? Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem, ah, eu vi uma tiragem sua, fui tomar decisão, me arrependi, mas eu não pedi para ninguém tomar decisão, é uma tiragem generalizada. Entendeu? Para tomar uma decisão você tem que ter certeza, faça uma tiragem com a sua energia. Número 1, o que a Dona Maria Padilha fala para você sobre essa pessoa que pensou em você hoje? Uma mente forte atrai o melhor para você. Ou seja, a Dona Maria Padilha fala para você ser sempre positivo ou positivo, ter uma mente forte, não deixar pessimismo entrar na sua cabeça aí para poder tirar você do seu alinhamento, tá? A sua progressão está boa, você está iluminado ou iluminada e você vai atrair coisas boas para a sua vida. Eu vou revelar as seis cartinhas com as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, ok? Eu sou o Cigano Eagle, compartilha esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido desse ser humano, a letra X. Segunda letra, a letra A. E a terceira letrinha, a letra D. Quarta letra, a letra D. Quinta letra, temos a letra M. E a sexta e última letra, a letra P. Do nome, sobrenome ou do apelido desse ser humano que pensou em você no dia de hoje. Gostaram? Salve Dona Maria Padilha, a luz que me guia. Eu sou o Cigano Eagle, participo das nossas promoções de consultas, consultas completas e também as cinco perguntinhas. WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, 2198-655-6776. Promoção cinco perguntinhas, tá gente? A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá bom? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar alô ao pessoal do Portugal, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Chile também. Pessoal do México, pessoal da Finlândia, Angola, pessoal da Angola participando. Todo mundo do meu Brasil maravilhoso, país melhor no ar. Cristal da Cor Dourada, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida, que a Dona Maria Padilha traga felicidade, prosperidade e amor. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Como pensou? Começamos aqui fazendo a leitura para quem já foi casado ou casada, já morou juntos, tá? Já foi noivo ou noiva. Se a pessoa pensou assim em você, pensou numa grande virada, pensou racional, pensou realmente querendo tomar algum tipo de atitude. E com a intenção de virar, mudar a situação de vocês. O que seria isso? Se vocês estão afastados, se a pessoa quer mudar essa situação. Se vocês estão brigados, se a pessoa quer mudar essa situação para trazer uma estabilidade. É assim, esse ser humano pensou em você com uma energia de momentos felizes, pensou em você com apego, pensou em você com um ponto de vista diferente. Não consegue te esquecer hipóteses alguma. Se a pessoa pensou em se comunicar com você, se declarar de alguma forma, falar alguma coisa, aonde vai envolver sentimentos nos anúncios. No que essa pessoa vai te falar. Essa pessoa aqui pensou em você com poder de sedução, com desejo, com amor. E a pessoa acredita ainda que tem uma paixão forte por você e que você também tem algum tipo de sentimento ainda por ele ou por ela. Então essa pessoa aqui vai tentar se comunicar com você sim. Vai te mandar uma mensagem. Algumas pessoas vão até receber algum tipo de convite desse ser humano. Essa pessoa aqui está com vontade de te ver, vontade de se acertar com você. Vai te mandar algum tipo de mensagem buscando uma harmonia e demonstrando desejos. Vai te elogiar. O as de ouro fala que essa pessoa pensou em uma nova oportunidade, está pensando em ter uma nova oportunidade com você, está desejando isso. Por quê? Essa pessoa realmente acredita que você é a única pessoa que ele ou ela amou de verdade. Sente a sua falta, te deseja. E deseja ter uma estabilidade com você. Vai se movimentar para poder falar com você, conversar com você. Essa pessoa vai querer algum tipo de assunto com você, no intuito de renovar a comunicação. Por quê? Muita gente aqui não se fala há um tempo. E outras pessoas quando se falam, só para brigar ou fazer cobrança. E esse ser humano vai tentar fazer as coisas diferentes. Essa pessoa já pensa em agir. Essa pessoa está com o coração aberto para você e vai colocar os planos que ele ou ela está no momento em prática. Sete de ouros fala que essa pessoa aqui está estudando o relacionamento de vocês ou estudando em ter um relacionamento com você. Como seria, como poderia dar certo ou não. Então essa pessoa está realmente pensando nisso. Essa pessoa não perdeu a esperança. Sabe que existe tristeza, mágoas envolvendo vocês. E vai querer corrigir isso. Vai querer superar ou fazer você superar algum tipo de problema. Esse ser humano pensou em você desta forma, que a Bona Maria Padilha fala. Para você que está conhecendo alguém, ou já conhece alguém, mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. As coisas vão mudar. Esse ser humano agora sabe o que quer. E por saber o que quer, vai querer investir em você. Essa pessoa procurou entender a vida dele ou a vida dela e vai realmente querer agir. Já tem um certo apego por você ou já estava se apegando a você. Veja as coisas fluindo, as coisas florescendo. Essa pessoa se declarando para você. Se comunicando, querendo renovar a energia com você. Querendo dar continuidade onde vocês pararam. Ou para quem nunca deu um início, essa pessoa vai ter um início. Vai dar um início no flerte para poder ter algum tipo de relacionamento. Vai te fazer um convite para vocês saírem. O intuito desse convite é para buscar algo a mais. Pode ser satisfação sexual, relacionamento, mas o atrativo é lógico ao lado sexual. Porém, existe já um gostar da sua companhia. Por mais que comece com sexo, vai ter estabilidade, vai ter paixão, vai ter amor, vai ter segurança. Então, não é apenas sexo. Essa pessoa quer o envolvimento completo. Vou fazer a leitura agora para você que já foi casado ou casada, já morou junto ou mora junto ou está namorando sério. Essa pessoa. Desculpa, já morou juntão. A terceira opção é para quem está casado ou casada, mora junto ou namora sério, tá gente? O rei de ouros fala que o relacionamento de vocês não está tão bom, vai melhorar. Haverá uma virada que vai trazer uma estabilidade. Essa pessoa tem muito apego a você, tem amor. Já pensa em melhorar o relacionamento, tá? Pensa em te surpreender de alguma forma. Essa pessoa vai te fazer algum tipo de surpresa que vai te deixar muito feliz. Aonde o relacionamento de vocês vai entrar em equilíbrio. Ou vai ser um presente que essa pessoa vai te dar. Ou vai ser algo que essa pessoa vai fazer que você vai gostar muito. Mas eu vejo o relacionamento de vocês entrando no equilíbrio. A pessoa demonstrando mais amor, mais carinho, mais vontade sexual. Com isso a estabilidade chegando, a paixão lá na altura. E vejo aqui prosperidade amorosa para vocês, felicidade. Sete de ouros fala, a dona Maria Padilha fala para você, que essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês para poder ter uma melhora. Essa pessoa hoje vai se dedicar mais, pensou nisso e vai colocar em prática para poder salvar o relacionamento de vocês. Salve, dona Maria Padilha. Coloque três vezes o número sete. A palavra ativar. Ative a energia da dona Maria Padilha na sua vida. O que a dona Maria Padilha manda te dizer? Todos querem colher, mas esquece de plantar. O que isso quer dizer, gente? Para você ter uma base, um bom relacionamento, você também tem que plantar. Às vezes a gente culpa só as pessoas e não vê os nossos erros, né? Então entenda, faça o bem que o bem volta para você. Ou seja, você plantou, você vai colher. Por isso que essa pessoa quer voltar para você. Vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma energia com várias pessoas, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Não custa nada e é de graça, né, gente? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido, a letra Y. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, do nome e sobrenome do apelido, a letra Z. Quarta letra, a letra H. Quinta letra, a letra L, do nome e sobrenome do apelido. Sexta e última letra, a letra I. Eu sou o Cigano Igor. Essa foi a tiragem que a Dona Maria Padilha mandou falar para vocês aí do Cristal Amarelo. Participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo. 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h de segunda a sábado, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, siganoigo.com.br, está na descrição do vídeo. Entra aí, dicas de banho, simpatias e orações. Cristal da Corrosa, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ativa a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Como pensou? Mais letra inicial do nome e sobrenome do apelido. Primeiro eu vou ler para quem está separado ou separada. Já foi casado ou casada. Já morou junto, já namorou sério. Dois de espadas. Se a pessoa pensou assim em você, pensou realmente com uma energia de equilibrar as coisas entre vocês. Pensou com medo. Medo de nunca mais te ver, medo de nunca mais falar com você, medo que você siga a sua vida de vez por todas. Essa pessoa é uma pessoa que recusava os sentimentos que tinha por você. Era uma pessoa fria, não te tratava bem. Porém, o arrependimento é muito grande. Hoje essa pessoa, se pudesse, mudaria tudo. E pensou nisso. Pensou nos obstáculos e também pensou na solução. Qual a solução? Essa pessoa provavelmente bloqueou você. E hoje pensa em desbloquear. Pensa em voltar a falar com você. Pensa em ter uma oportunidade de equilibrar as coisas. É uma pessoa que vocês brigaram, se separaram, houve muita confusão, fofoca, intrigas. Essa pessoa hoje pensou nisso, vem pensando nisso e por pensar nisso, sabe que teve pessoas que atrapalharam o relacionamento de vocês. E está disposto ou disposta a se comunicar com você para poder demonstrar que está arrependido ou arrependida e quer te fazer um convite. Quer te ver, quer criar uma oportunidade para vocês conversarem, para vocês tentarem se acertar. Sente saudade, sente a sua falta, sente vontade de te ver. Deseja, deseja, tá? Algum tipo de comunicação, porque essa pessoa acredita que se vocês se comunicarem, fica mais fácil para ele ou ela conquistar o que deseja. Essa pessoa acredita que se você olhar para ele ou para ela, você vai se derreter e vai ficar mais flexível para uma possível harmonia, para vocês saírem, para vocês terem um tempo para vocês, entendeu? Então essa pessoa quer te ver, mas quer te ver pessoalmente. Porque esse ser humano acredita que pessoalmente não tem como você recusar algo que essa pessoa vai te propor. Se a pessoa vinha fugindo de envolvimento, ou estava com alguém que brigou, se separou, e agora fez refletir que ele ou ela está na sua vida. Que ele ou ela tem você na sua vida. Que você é a pessoa mais importante para ele ou ela. Adapte a sua situação. Mas fato é que essa pessoa quebrou a cara e lembra de você. Quer você, quer estar com você, quer lutar por você. Acredita que vai ter uma transformação, pode trazer uma transformação para o relacionamento de vocês, aonde vocês entram em equilíbrio e supera o que separou vocês. E essa pessoa acredita muito na possibilidade de retomar a relação com você. Essa pessoa hoje, hoje se pudesse escolher, escolheria estar ao seu lado, tá? Para deixar as coisas florescerem. Não vive uma boa situação, está realmente passando algum tipo de dificuldade emocional, e vai se comunicar com você. Quem está bloqueado, haverá desbloqueio aí. Quem está afastado, haverá uma aproximação. Reaproximação. Salve Dona Maria Padilha. Para quem está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas never, nunca teve nada sério. Se a pessoa tem medo de ter algum tipo de envolvimento, por isso, se afastou de você ou deixou de investir em você. Porém, esse ser humano agora se acha mais preparado ou preparada, e pensou em você, sim, com vontade de se comunicar, te dar algum tipo de explicação e te fazer um convite para vocês saírem, para vocês se conhecerem. Aonde? Essa pessoa acredita que você pode, sim, ser a pessoa que ele ou ela deseja ter na vida. Essa pessoa sente saudade de você, essa pessoa sente saudade de te ver, ou de conversar com você, e esse ser humano aqui vai se mexer para poder quebrar essa saudade. Essa pessoa fica tentando ter notícias suas, e recorda de algum momento que vocês tiveram. Ou momentos conversando, ou para quem estava conhecendo, momentos que vocês iam arriscar. Fato é que essa pessoa lembra e sente saudade disso. O nove de ouros fala que essa pessoa acredita que é o melhor momento para poder vir no seu caminho. Pensou em você hoje com um objetivo. O objetivo é de se entregar, de tentar arriscar para poder ter aí algum tipo de relacionamento com você. Quatro de espadas fala que essa pessoa vinha fugindo disso. Hoje está pronto ou pronta para poder agir, porque se acha mais preparado ou preparada. Por isso vem início de relacionamento, para quem deseja logicamente, estabilidade, vem momentos felizes aí, e essa pessoa trazendo alegrias para a sua vida. Pensou em você com muita alegria, com amor e com desejo, tá? Salve Maria Padilha. Para você, tá? Que está casado ou casada, ou mora junto, ou é noivo ou é noiva. Se a pessoa pensou em você hoje, pensou com medo, pensou triste, pensou mal. Por quê? Vocês estão brigando muito, vocês estão tendo muita discórdia, muita gente se intrometendo nos relacionamentos de vocês, e essa pessoa pensou em resolver isso, e está pensando, vai conversar com você, vai demonstrar algum tipo de vontade, que vai trazer para você uma novidade, tá? Eu vejo essa pessoa te surpreendendo com algo inesperado, que vai te deixar muito feliz. e com isso vocês começam a entrar em uma energia de mais equilíbrio, de mais verdade, de mais amizade. Essa pessoa recorda muito dos momentos que vocês tinham, que ninguém se metia, que vocês brigavam menos, e vai lutar para poder corrigir isso aí. Esse ser humano aqui acredita que o melhor momento é esse, para poder agir, tá? E essa pessoa vai se esforçar para te trazer felicidade e êxito. Esse ser humano que está casado ou casada com você, ou mora junto, ou namora, vai começar a te valorizar mais, com medo que você dê um pé na bunda dele ou na pé da bunda dela, essa pessoa vai começar a buscar uma estabilidade para o relacionamento de vocês. Por quê? Essa pessoa quer realmente uma transformação, e quer trazer o equilíbrio, uma estabilidade, para vocês superarem algum tipo de briga que vocês tiveram, ou discussões, tá? Muita gente aqui falou que não devia, mas vem um acerto para vocês aí, que têm um relacionamento sério com esse ser humano. Salve, Dona Maria Padilha. Vamos ver a mensagem da Dona Maria Padilha? Mas antes, coloca três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. É muito importante e é de graça. Muita gente assiste, mas nem todo mundo dá like, infelizmente. Bom, e também participe da nossa promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia, com a sua energia. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte, ó. A felicidade é o momento vivido. Pare de ficar fazendo planos, tal, 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 tal. Gente, o dia de amanhã não pertence a nós, tá? Faça o que você puder fazer hoje, viva o hoje, seja feliz hoje. Não adianta você ficar planejando algo que você não tem certeza. Quer falar que é uma pessoa? Quer perdoar alguém? Perdoa hoje. Amanhã não pertence a gente. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra O, da pessoa que pensou em você. Segunda letra, letra S, do nome, sobrenome ou do apelido. Terceira letra, letra M. Quarta letra, letra R. Quinta letra, letra J. E a sexta e última letra de hoje, a letra G. Lembrando, se o nome, se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? É apenas uma forma de englobrar mais pessoas. Sou o Cigano Eagle, um beijo no coração. Que todos os meus guias e orixais possam abençoar vocês. Gratidão. 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 Gratidão.